Oi pessoal, aqui é o Dalton falando de Curitiba, junto com o Juju, parece nome de mulher, mas ele é macho, tá? Que é uma graça, mas às vezes também fica muito bravo, né? Ele fica tentando cruzar com a minha mão, eu tô aqui hoje pelo nosso canal de Universalismo com Ramatiz, aqui eu e os meus irmãos e parceiros, Marcio Godinho e Marcos César Ferreira, pra desejar um feliz fim de ano, né? Boas festas, feliz passagem de ano e um excelente 2023 pra vocês. É ou não é, Juju? É ou não é? Você tá bravo, tá levado, mas ele tá desejando pra vocês também. Então, nós, os três, combinamos de passar uma mensagenzinha de fim de ano pra galera. Eu falei, eu não podia deixar o meu filho aqui, o meu filho aqui, né? Ó, taradinho, o meu filho aqui de fora. Estou passando uma mensagem bem-humorada, né? Alegre, divertida. Espero que sejam festas alegres, divertidas, com saúde, abundância, prosperidade pra vocês. Junto com a família, com as famílias ou não. Tem gente que tá distante, né? Ele vai ficar bravo aqui comigo. Já tá bicando a minha mão. Ó, tem hora que ele é mau, rapaz. Eu trato ele bem, mas tem hora que ele é mau. Então, fica aqui essa mensagem carinhosa pra vocês aqui no final desse 2022. 2022, que eu não sei pra vocês, mas pra mim, pra Andréia, foi um ano bastante difícil. Um dos mais difíceis, né? Das nossas vidas, mas nós estamos aqui firme e forte. Eu sou igual o bambu. Eu vergo, mas não quebro, né? E tô sempre firme aqui, inventando novas coisas, criando, né? Sempre ligado no melhor do que eu consigo da espiritualidade. Não é muito, mas que seja dentro do que foi programado pra mim, né? No meu Dharma, no meu curso intermissivo. Vocês não imaginam esse bichinho aqui, caiu no meu quintal. Apareceu um novinho, um babyzinho no meu quintal. E eu tenho certeza absoluta, ele mudou minha vida. Ele abriu meu cardio chakra. E eu tenho certeza que foi patrocinado pelos amparadores a vinda dele aqui pra casa. Ele foi descoberto num sábado de manhã de janeiro de 2017, pela Andréia. Ele tava piando na porta dos fundos dele no meu quintal. E ele nem voava. E o muro do meu quintal é altíssimo. Eu falei, esse cara tem aparecido aqui, é um milagre. Eu adotei, sou apaixonado por ele, sou preocupadíssimo com ele. Desse doidinho aqui, ó, esse piradinho aqui. Ele me adora também, né, Jujuzinho lindo? Gente, beijo na alma. Outra coisa que nós combinamos também, é de cada um de nós três, em separado, fazer uma apresentação, contar um pouquinho da história da vida de cada um, pra dar um toque mais pessoal no canal. Gente, então, eu, Dalton Campos Roque, Andréia Lúcia da Silva e Juju Roque aqui, também estão desejando um feliz fim de ano e feliz 2023 pra vocês. Beijinho na alma, tá? Tudo de bom.